Boa tarde, povo de Deus. O Senhor me deu um louvor intitulado O Verdadeiro Adorador. Há um povo procurado por Deus em meio aos moradores da terra. Não é o mais rico, nem o mais pobre, nem o mais crente. Não é o que prega, nem o que ora e nem o que chora. Mas este povo procurado por Senhor é exatamente um povo adorador. E não adora só de boca para fora e nem com gestos para o homem agradar. Este povo que refiro na verdade adora a Deus em espírito, em verdade. Adora na bonança ou na falta do pão, adora na alegria ou na tripulação. Adora de joelhos, adora a Deus de pé, adora na igreja ou onde estiver. Adora, adora, adora aonde estiver. Adora, adora, adora aonde estiver. Os verdadeiros adoradores mencionado, nas escrituras, santa palavra de Deus. Não teve medo neste mundo que impedia suas adorações de chegar até a Deus. Não foi fornalha, nem espada e nem leões que impedia adorações dos campeões. Na fornalha o anjo apareceu, da mesma forma na cova dos leões. Mas quando é hora de partirem desta terra, eles morrem adorando e não se entrega. Adora na bonança ou na falta do pão, adora na alegria ou na tripulação. Adora de joelhos, adora a Deus de pé, adora na igreja ou onde estiver. Adora, 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 adora aonde estiver. Adora, adora, adora aonde estiver.